Entra ai Tô aqui nota no esquilinho de carne de poxa Tata mandou vim pegar dois quilos, não sobrou Sobrou uma carninha, cadê o dinheiro? Ele disse que era fiado Ah fiado, pra ele? Eu já botei essa pra não perder Ele disse que o senhor conhecia ele Por isso mesmo é que eu não venho, porque eu conheço ele Danado não paga ninguém Falar nisso Falar em gente, isso é vergonha O teu tico só via viajando Bebendo e namorando quando viajava Como é que ele tá? Tá bem, tá em casa, tá viajando mais não Mas namorar e namorar ainda, bebe Ele tá com amnésia, que deu alguns dias aí atrás Não acredito não O bicho serve é vergonha danada Ter a mulher E ainda arranjar essa tarde de amnésia Já sei que o bicho serve é vergonha mesmo Não mudou nada não Porque é uma pessoa desse jeito né Mulher em casa E ainda vai inventar de namorar É muita safadeza Um tom de zé Também dois quilos Aí esse moleque que ele arranjou é nova Essa tá de amnésia Perdeu a memória Ele perdeu faz vergonha A pessoa com a mulher que tá namorando ainda Coisa feia danada Sim, quanto a questão do tatá Pode falar pra ele Que eu não vou vender a ele de jeito fiado Danado não pagar ninguém Posso dar esse recado pra ele Agora sim Gente, iam com essa história De mandar pegar a danada da carne Pra danada que não pagar ninguém Prefiro perder Mas já botei sal mesmo Não vou perder não Eu aproveito e fumo a carne toda Bicho danada Vamos